O Ministério das Comunicações foi habilitado para classificar documentos públicos. A meta é manter o sigilo, o sigilo e a segurança das informações de Estado. A partir de agora, o Ministério das Comunicações passa a classificar o grau de sigilo das informações de órgãos subordinados e a armazenar e organizar informações já classificadas por outros órgãos de Estado. A partir de agora, o Ministério das Comunicações vai poder classificar e arquivar documentos do governo em reservado, secreto e ultra-secreto, garantindo assim por vários anos o sigilo de informações que, se forem vazadas, podem causar danos à segurança nacional. A Lei de Acesso à Informação prevê que os órgãos públicos têm que dar o maior acesso possível, transparência e acesso à sociedade, aos seus processos e seus documentos. No entanto, existem algumas informações muito sensíveis que a gente lida no dia a dia e que algumas delas requerem um tratamento. O ministro Fábio Faria afirmou que a informação de Estado é um ativo muito valioso que deve ser protegido por todos os países. Com certeza, se tivermos uma guerra no futuro, vai ser uma guerra da informação, a busca pela informação. E cada vez mais nós estamos vendo que o mundo inteiro está trabalhando nisso, só pensando nisso.